Fala galera, aqui é o GarotoFazen e, bom, no vídeo de hoje vamos falar sobre o conhecido GrossBeat. Caso você seja novo e não tenha ouvido falar sobre o GrossBeat, o que eu acho bem difícil... Bom, é uma ferramenta que trabalha ali com manipulação de reprodução de áudio em tempo real. Você consegue criar alterações de tom, posição e volume com essa ferramenta. Bom, vamos lá. Sua interface é simples e fácil de compreender. Temos duas seções e um display aqui intuitivo, onde você consegue mapear as configurações. Mas antes, confere algumas playlists que a gente tem aqui no canal, desde bits tutoriais, até vídeos de melodias inspiradas em artistas, sem falar em conteúdo sobre a FL Studio e seus plugins nativos, como é que funciona. A gente tem tudo organizado por playlist e você pode ajudar o canal simplesmente assistindo e se inscrevendo, caso queira compartilhar, também é muito bem-vindo. Eu agradeço a sua atenção, agora vamos para o vídeo. Vamos começar por uma parte chata, mas importante, as opções, as configurações. Então, aqui na seção de tempo, você tem uma setinha que ao clicar, vai ter algumas configurações muito bacanas, como a opção de redução de cliques. Aqui você consegue direcionar o plugin para seu uso. Então, você pode colocar em bateria ou melodia, e assim você consegue diminuir um pouco mais aqueles cliques, ao invés de atrapalhar a melodia ou qual uso você estiver colocando essa ferramenta. Na parte de baixo, também temos uma opção para você conseguir ativar ali uma compensação de ataque, uma suavização. Pode acontecer de ter um delay entre o áudio e o efeito. Então, aqui ele vai compensar esse ataque, vai ajustar um pouquinho o áudio para frente. Abaixo temos a opção de deslocamento DC, e embaixo temos aqui a reamostragem de qualidade. Então, você aumenta a qualidade e, consequentemente, aumenta também o uso de CPU, tá? Aqui embaixo você pode desativar e ativar o relógio, que eu já vou mostrar para vocês o que ele serve ali. Agora saindo, vamos falar aqui sobre a primeira seção, a de tempo. É bem tranquilo, aqui você vai ter um parâmetro de mix, onde você vai conseguir controlar ali o quanto desse efeito vai estar presente no sinal. Então, aqui embaixo temos vários slots, que é basicamente os presets, as configurações. São várias e você pode ver que quando eu clico, o mapeamento delas mudam aqui. Então, à direita você tem um fluxo de sinal. E como você já deve ter reparado, é basicamente uma automação, né? Então, aqui você tem uns pontos, onde você consegue criar alguns com o botão direito do mouse. E aí, você também consegue deletar, ou então, modificar eles. Então, aqui você mexe, e aí você consegue colocar uma curva, mexer na tensão. É a mesma coisa de uma automação do FL Studio, só que dentro aqui da ferramenta, do Gross Beat, né? E claro, cada alteração vai mudar ali a maneira que isso vai soar. Então, voltando aqui para a seção de tempo, a gente ainda tem aqui o Hold, que é um botão de segurar, e assim ele vai repetir o compasso, enquanto ele estiver pressionado. Ele vai ficar repetindo aqui o mesmo trecho várias vezes, até você desativar. O relógio aqui em cima, ele é basicamente o efeito de Scratch, ou seja, de arranhar o disco. Você clica, e simplesmente mexe aqui com o mouse para baixo e para cima, e você vai ter um efeito, né? No sinal. Então, tá? É basicamente isso que a gente tem aqui na seção de cima. Mas antes de falar aqui o que temos na seção de volume, eu quero que você observe bem aqui o mapeamento. Apenas na seção de tempo, a gente vai ter aqui essa linha como ponto zero. Então, quando a gente chega aqui com o fluxo de sinal e começa a colocar em cima dessa linha, você não vai ter nenhuma reprodução. Então, você pode desenhar aqui o efeito. Você vai ter basicamente o áudio começando aqui, subindo para o próximo ponto, descendo e chegando aqui no ponto zero, onde ele não vai ter mais reprodução. E se você passar dessa linha, você vai ter ali um efeito reverso. Então, é basicamente assim que funciona a questão do tempo e como é que funciona o mapeamento nessa seção, tá? Na parte de volume, é independente. Aqui o volume vai funcionar de qualquer forma, independente ali da linha, tá? Então, aproveitando que a gente já está falando aqui sobre a parte de volume, a gente vai ter basicamente a mesma coisa. Aqui você vai ter os slots com as pré-definições de volume, com o parâmetro de mixagem, que é a mesma coisa o quanto você quer do volume ali sendo afetado no sinal. O diferencial fica apenas aqui nos parâmetros de ataque, release e tensão que você vai ter. E lógico, isso aqui vai influenciar na maneira que vai começar e acabar o efeito aqui de volume, né? E o outro diferencial é o mapeamento, que, bom, como eu disse antes, aqui você consegue mexer sem aliar a linha zero. É isso que a gente tem aqui nas seções. Agora, vindo aqui para o mapeamento, a gente tem alguns controles no canto esquerdo. Aqui em cima você consegue mexer nas linhas, para você poder ter mais precisão nos grids, né? Então, aqui você consegue colocar 1x8, 1x6, deixar aqui em X, que vai ficar maior. E você consegue mexer fora do grid, segurando a tecla Alt e o botão direito do mouse. Aqui você consegue ativar uma forma de edição diferente, onde, clicando, você vai ter ali vários pontos. E com o direito do mouse você consegue apagar também. Uma configuração aqui de slide de pontos. Aqui você também consegue congelar as edições. Na parte de baixo você tem a alteração de mapeamento, do tempo para volume. E é basicamente isso aqui na esquerda. Na parte de baixo a gente também tem alguns controles. Como o primeiro aqui é o slot link, que vai vincular o número de slot equivalente ao volume e tempo. Então aqui, quando ativado, você vai conseguir linkar automaticamente ao trocar. Ao lado a gente tem o keyhole, que mantém ali o slot, enquanto a tecla mid vinculada é pressionada. Esse é um ponto que eu não vou passar aqui no vídeo, mas sim, é possível você vincular o mid com o plugin. No manual eu explico isso, eu vou deixar na descrição. A gente tem o one shot, que é basicamente uma função que vai reproduzir o slot uma vez. E depois ele vai voltar ao slot inicial, que é esse daqui, o vazio, né? Você consegue alterar aqui a função desse botão hold. Você pode deixar desligado, ou fazer com que reproduza ali a última barra armazenada, enquanto ele estiver ativado, né? Ou então, você pode fazer com que ele armazene a próxima barra em um buffer ali paralelo. E reproduza quando ele estiver ativo. Ao lado temos aqui o trigger sync, que é basicamente uma sincronização com as batidas e compassos do projeto. Você pode alterar isso daqui também. E por fim, aqui você tem o post sync, que é basicamente onde dentro do envelope vai começar, levando em conta que o anterior esteja desativado, tá? Então aqui, você tem que desativar o anterior para que ele comece imediatamente. É basicamente isso que a gente tem em relação aos seus parâmetros, como é que ele funciona. Na parte de cima a gente vai ter alguns presets, onde o mais conhecido é o 1 barra 2 speed, que você vai diminuir a velocidade do sample, da sua melodia, etc. E, bom, agora vamos escutar na prática ainda como é que funcionam os seus efeitos. Caso você não conheça, se liga na demonstração. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.